Transcrição e Legendas Pedro Negri Corra como se fosse o último dia da sua vida Corra como fosse um cara louco atrás da felicidade Corra pela sua família, por seus amigos Seja feliz hoje, brinque de futebol Tá ok? Tá bom? É, mas tem uma coisa É importante que você não se poupe É, mas tem uma coisa 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 É, mas tem uma coisa